É que na real tu tipo penha, não pen no gang Dono da katsu, quebrou então não mexe com a minha gang Luxuou do estilo tiga, poderoso tipo rinnegan Não quero em nome da vila, na sua divisão com o gueto gun Na materiais flex, ilusão potente que afeta o clã Estilo catunha da match, tipo a moriota igual a xaringã Eu era guininha, ela não queria, me tornou tchuninha da mudaria Me formei de unir, me admiraria, agora quem é o cafetão da vila? E ela me chama de sensei, essa que o noite entrou na minha vibe Mas desce, rebola, sepe, gica pro rocaki Estilo terra, douton, sem tela do dente, carton Afogando inimigos que sufam no rap, é tipo um style suikon Choque do sistema, raiton, gente a brisa batendo o tom Meu rap, shuriken, já tá congelado, é malícia no meu mucuton Oh my brain, na busca de grana, tipo kakuzu Rollie rollie, mascarado de alta, no alto perito a nível ambu Mandei o corpo sair do Konohai, ele até riscou lá em Malibu Virou meu rosto marcado no topo do topo da folha, fazendo skr, skr, skr Fly high, fazendo missões tipo Rank S Me chama de Samarro de Senpai Se eu sou renegado, ela não esquece Se no meu inimigo, eu te jogo kunai Meu kakaginkai, não é só o meu teste Akatsuki na busca de o pai Não tem de shuriki que me interesse Tsukuyama, sei que meu sonho eu vou realizar Enquanto ele só é balcão de rilho Eu trago a kurama pra te impressionar Cheio de Rionaveg, Rionaveg, eles invejam a mim Mais odiado que o danso negador de pão Eles temem ao modo seninho Invocação, outra dimensão, meu fã muito apreparado É Bunny Flames no campo de ação Sente a chama, deve estalhar madeirado Velázio igual flash, relâmpago, yellow no derby Flakes é o mundo que criou Lançando junto, seu clone das sombras Parece que o rádio se multiplicou Meu Suzane é de verdade Figurante não me encara Mais de mil flores nessa guerra Prodígio no estilo Kakashi Cansei de inimigos falsos Que pensam ser aliados Jutsu tiro de egóquia na face Desses sorradeiros tipo Eu tornei um rockstar na cena que eles falam Qual é o rap mais insano em meio a essa multidão Me tornar um renegado foi a minha opção Cês tentam virar o jogo Mas eu sou um shinobi perigosão Luxo outro estilo tia Bordeiro de tipo renegan No cani longe da vila Se ele passou de visão como Pietrogan Amaterasu flex Ilusão potente que afeta o clã Estilo catunha da match Tipo a Maria que gosta de ninguém MHrap novamente É que na real tu tipo penha Rompei no gang Dono da Akatsuki bro Então não mexe com a minha gang Luxo outro estilo tia Bordeiro do tipo renegan No cani longe da vila Passou de visão como Pietrogan Na baterasu flex Ilusão potente que afeta o clã Estilo catunha da match Tipo a Moriota igual charingão Eu era guininha ela não queria Me tornou tchuninha da mudaria Me formei de unir me admiraria Agora quem é o cafetão da vila? E ela me chama de sensei Essa que o noite entrou na minha vibe Mas desce e rebola Aceita e diga pro rocaque Estilo terra do tom Então ela também te cartão Afogando inimigos que se for no rap É de bando style e sweeton Veja aquele sistema raiton Tente a brisa bater Virou meu rosto marcado no topo do topo da folha Fazendo skr, skr, skr Fly high Fazendo missões tipo Rank S Me chama de Sama ou de Senpai Se sou renegado ela não me esquece No meu inimigos eu jogo com...